Oi, tudo bem? Hoje eu vou gravar os vídeos aqui. Mas tem que jogar assim que é outro. E conheça, são trezentas. Vamos jogar. Uma. Três. Três. Sempre não consigo deixar aqui no meu lado. Desprezo rápido. Um. Dois. Três. E aí, gente, pra outra... Eu vou gravar tudo. Gente, escolhendo esse lugar que vai vir a piscina. Eu vou gravar algum vídeo pra vocês. Como eu disse, quando eu tava jogando... Eu vou gravar um pouco de baixo. São três. E eu vou gravar as vezes. Um. 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 Um, um, um. 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 ela quer aparecer oh gente, olha o negócio aqui vamos ver o cristal da mãe vamos pro outro agora eu vou colocar esse aqui tenta fazer essa noção mesmo aqui um 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 dois um 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 um